Eu catava papel com meus pais, eu dormi na rua com os meus pais, os meus pais morreram na rua. E sabe por que meus pais morreram na rua? Porque antes desse presidente, ninguém cuidava do povo, ninguém via o povo, ninguém apoiava o povo. A gente vai reeleger o presidente Lula para que a gente não seja apenas catador de papel com muita dignidade, para que a gente não cate latinha com muita dignidade, mas que nós possamos ser médicos, que possamos ser arquitetos, que possamos ser engenheiros. Esse presidente não mudou apenas a minha geração, ele mudou todas as gerações que virão a seguir. Porque é um presidente que investiu em universidades federais, que investiu em institutos federais. Esse governo genocida que aí está, não criou uma única universidade federal, não criou um único instituto federal. Pelo contrário, sucateou todos. E com esse presidente, nós tivemos 54 faculdades federais. É graças a ele que nós mudamos toda uma geração. E é por isso que ele tem que ser reeleito. Lula, 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 Lula. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Vamos vencer o ódio com amor, com educação e cuidando do povo. Senhor presidente, boa noite. Muito obrigada por sua fala, José Paulo. Gostaríamos de convidar para o seu momento de fala, Randolfe Rodrigues, senador pela rede. Pernambuco querido, que honra estar na terra que me viu nascer. E que muito orgulhoso sou daqui a estar. Quero primeiramente cumprimentar a Mercadante. Meu querido Silvio Costa, honra estar aqui com você. Prefeito João Campos, Luciana, nossa viva governadora. Governador Paulo Câmara, Tereza, Danilo, meus presidentes Lula, Janja, Alckmin, Dona Lula, querido Humberto, Márcio, querido Siqueira, presidente e companheiro do Partido Socialista Brasileiro. Meus cumprimentos também a Silvia, companheira do nosso Partido Rede de Sustentabilidade. E a Túlio Gadelha, candidata a deputado federal do nosso partido, que muito me honra, um desses orgulhos que Pernambuco emprestou para o Brasil. Pernambuco querido, aqui nesta terra batalhas se travaram, aqui nesses campos e mares e rios, nesses campos, vales e rios, como diz o trecho do nosso hino, se reproduziram batalhas cruéis. Aqui se processou Guararapes e se formou a nacionalidade, a união branca, negra, indígena, popular, para dizer que essa era uma terra de todos e não somente uma terra de alguns. Aqui, no século XIX, antes de todo o Brasil, se produziu aqui uma revolução para construir uma república federalista, independente. Daqui se partiu a independência que agora há 200 anos se celebra, começou aqui na Revolução de 17, com Domingos Martins e tantos outros revolucionários. As bandeiras que esse Brasil tem, meu querido governador Alckmin, com todo respeito a todos os estados federados, a nossa daqui de Pernambuco, foi forjado no sangue e na tinta quente da Revolução de 17, para forjar o país. Aqui, ocorreu a revolução praeira, para, do meio do povo, se construir uma república popular. Pernambuco é terra de rebeliões, é lugar de revoluções. É por isso que daqui vai um recado para todo o Brasil. Daqui vai uma mensagem para todo o Brasil. São mais ou menos 70 dias que nos separam do grande desafio para Pernambuco e para o Brasil. O Brasil, que tantas vezes teve o socorro de Pernambuco, é chamado para mais um socorro. Eu sei que aqui nós temos 60, 70% de Lula. Vamos para 90% de Lula. Porque Pernambuco sabe que quem mais fez por essa terra foi um filho daqui, nascido numa graxa meridional, saído de Garanhões. Foi daqui que veio pra UNE. Foi daqui que teve educação para todos. Foi aqui que teve inclusão social. Foi aqui que teve reforma agrária. Foi aqui que a vida do pobre melhorou. É daqui que saem esses depoimentos lindos. É por isso que daqui de Pernambuco, a Pernambuco, que tantas batalhas travou, fonte de vida da história. O primeiro, talvez, do povir, é deste Pernambuco que tem que sair a maior demonstração de amor ao Brasil, com a maior votação que Lula vai ter nessas eleições. É daqui de Pernambuco que nós estamos chamados para a mais importante de nossas batalhas. O Pernambuco de Domingo Martins. O Pernambuco de Joaquim Nambuco. O Pernambuco de tantos líderes que forjou esse país. O Pernambuco que viu nascer Luiz Inácio Lula da Silva. Que colocou Luiz Inácio para governar esse país. Nesses 60 dias, é chamado para a batalha de derrotar o fascismo. Estamos sob a égide do pior governo da história. Estamos sob a égide de um vagabundo que não quer trabalhar. Que não gosta de governar. Que fica o tempo todo dividindo os brasileiros, espalhando ódio. Então, primeiro recado que Pernambuco tem que dar para o Brasil é o seguinte. Nenhum passo atrás aos canárias do fascismo. Passo atrás em Pernambuco. Só para ganhar impulso e seguir a frente. Nenhum passo atrás das ameaças. Não serão com balas. O povo de Pernambuco fez revoluções. Não serão balas e ameaças fascistas. Que irão afugentar o povo pernambucano. Continuaremos ocupando as ruas. Como ocupamos nas revoluções que antecederam essa história. Continuaremos a ocupar as ruas pela batalha mais importante de nosso tempo. Pela batalha para os brasileiros. 30 milhões de compatriotas nossos terem pelo menos um prato de comida para comer. Terem mais de um prato de comida para comer. Para que os brasileiros não tenham 600 reais só em época de eleição. Mas que tenham dinheiro e a dignidade que só o governo de Lula concedeu a todos eles. É uma batalha de 60 dias. Sobretudo para defender a liberdade e a democracia. Lula e Alckmin é o símbolo desta virada histórica. Que de Pernambuco percorrerá todo o Brasil. Pernambuco que nunca faltou a luta. Vamos à luta definitiva dos 60 dias. A luta da vitória da esperança. A luta pela reconstrução de um novo tempo. Com Lula, presidente. E ao que me visse. É 13! Boa noite! Meu nome é José Paulo. Eu sou médico. Mas antes de ser médico, eu era filho de um pedreiro. E eu fui servente de pedreiro do meu pai. E eu sou o primeiro médico em cinco gerações na minha família. E eu só sou o médico porque aquele presidente que está ali acredita na gente. Acredita no povo. E foi graças ao ProUni. Foi graças aos programas sociais do PT que hoje eu tenho o privilégio de estar aqui. Olê, olá! Lula, Lula! Olê, 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 olá! Lula, Lula! Companheiros, a gente vai reeleger o Lula para que o ProUni seja fortalecido. Para que o Mais Médicos seja fortalecido. Para que o Bolsa Família volte. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu já tenho papel com uma mão. Lula, 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 Lula Antes de ser servente de pedreiro, eu catava latinha com a minha mãe, eu catava papel com meus pais, eu dormi na rua com os meus pais, os meus pais morreram na rua. E sabe por que meus pais morreram na rua? Porque antes desse presidente, ninguém cuidava do povo, ninguém via o povo, ninguém apoiava o povo. A gente vai reeleger o presidente Lula para que a gente não seja apenas catador de papel com muita dignidade, para que a gente não cate latinha com muita dignidade, mas que nós possamos ser médicos, que possamos ser arquitetos, que possamos ser engenheiros. Esse presidente não mudou apenas a minha geração, ele mudou todas as gerações que virão a seguir. Porque é um presidente que investiu em universidades federais, que investiu em institutos federais. Esse governo genocida que aí está, não criou uma única universidade federal, não criou um único instituto federal. Pelo contrário, sucateou todos. E com esse presidente, nós tivemos 54 faculdades federais. É graças a ele que nós mudamos toda uma geração. E é por isso que ele tem que ser reeleito. Lula, Lula, Lula... Lula, Lula... Lula, Lula... Muito obrigado, presidente Muito obrigado Vamos vencer o ódio Com amor, com educação E cuidando do povo Boa noite Muito obrigada por sua fala José Paulo Gostaríamos de convidar para o seu momento de fala Randolfe Rodrigues Senador pela rede Pernambuco, querido Que honra estar na terra Que me viu nascer E que muito orgulhoso sou Da que está Quero primeiramente cumprimentar a Mercadante Meu querido Silvio Costa Honra estar aqui com você Prefeito João Campos Luciana, nossa vida de governadora Governador Paulo Câmara Tereza, Danilo Presidente Lula, Janja Alckmin Dona Lu Querido Humberto Márcio Querido Siqueira Presidente e companheiro do Partido Socialista Brasileiro Meus cumprimentos também a Silvia Companheira do nosso partido Rede de Sustentabilidade E a Túlio Gadelha Candidata a deputado federal do nosso partido Que muito me honra Outra um desses orgulhos Que Pernambuco emprestou para o Brasil Pernambuco, querido Aqui nesta terra Batalhas se travaram Aqui nesses campos e mares e rios Nesses campos, vales e rios Como diz o trecho do nosso hino Se reproduziram batalhas cruéis Aqui se processou Guararapes E se formou a nacionalidade A união branca, negra, indígena Popular Para dizer que essa era uma terra de todos E não somente uma terra de alguns Aqui no século XIX Antes de todo o Brasil Se produziu aqui Uma revolução para construir Uma república federalista Independente Daqui se partiu A independência que agora Há 200 anos se celebra Começou aqui na revolução de 17 Com Domingos Martins E tantos outros revolucionários As bandeiras que esse Brasil tem Meu querido governador Alckmin Com todo respeito A todos os estados federados A nossa daqui de Pernambuco Foi forjado No sangue e na tinta quente Da revolução de 17 Para forjar o país Aqui ocorreu a revolução praeira Para Do meio do povo Se construir Uma república popular Pernambuco É terra de rebeliões É lugar de revoluções É por isso que daqui Vai um recado Para todo o Brasil Daqui vai uma mensagem Para todo o Brasil São mais ou menos 70 dias Que nos separam Do grande desafio Para Pernambuco E para o Brasil O Brasil Que tantas vezes Teve o socorro de Pernambuco É chamado pra mais um socorro Eu sei que aqui Nós temos 60, 70% de Lula Vamos para 90% de Lula Porque Pernambuco sabe Que quem mais fez por essa terra Foi um filho daqui Nascido no Agrax meridional Saindo de Garanhões Foi daqui Que foi em ProUni Foi daqui Que teve educação Para todos Foi aqui Que teve inclusão social Foi aqui Que teve reforma agrária Foi aqui Que a vida do pobre melhorou É daqui Que saem Esses depoimentos lindos É por isso Que daqui Daqui de Pernambuco A Pernambuco Que tantas batalhas Travou Fonte de vida Da história O primeiro Talvez Do povo Vir É deste Pernambuco Que tem que sair A maior demonstração De amor ao Brasil Com a maior votação Que Lula vai ter Nessas eleições É daqui De Pernambuco Que nós estamos chamados Para mais Importante De nossas batalhas O Pernambuco De Domingo Martins O Pernambuco De Joaquim Nambuco O Pernambuco De tantos líderes Que forjou Esse país O Pernambuco Que viu nascer Luiz Inácio Lula da Silva Que colocou Luiz Inácio Para governar Esse país Nesses 60 dias É chamado Para batalha De derrotar O fascismo Estamos sob a égide Do pior governo Da história Estamos sob a égide De um vagabundo Que não quer trabalhar Que não gosta De governar Que fica o tempo todo Dividindo os brasileiros Espalhando ódio Então Primeiro recado Que Pernambuco Tem que dar Para o Brasil É o seguinte Nenhum passo Atrás Aos canárias Do fascismo Passo atrás Em Pernambuco Só para ganhar Impulso E seguir a frente Nenhum passo Atrás As ameaças Não serão Com balas O povo de Pernambuco Fez revoluções Não serão Balas E ameaças Fascistas Que irão Afugentar O povo Pernambucano Continuaremos Ocupando as ruas Como ocupamos Nas revoluções Que antecederam Essa história Continuaremos A ocupar as ruas Pela batalha Mais importante De nosso tempo Pela batalha Para os brasileiros 30 milhões De compatriotas Nossos Terem pelo menos Um prato de comida Para comer Terem mais de um prato De comida Para comer Para que os brasileiros Não tenham 600 reais Só em época de eleição Mas que tenham Dinheiro E a dignidade Que só o governo De Lula Concedeu a todos eles É uma batalha De 60 dias Sobretudo Para defender A liberdade E a democracia Lula e Alckmin É o símbolo Desta virada histórica Que de Pernambuco Percorrerá Todo o Brasil Pernambuco Que nunca faltou A luta Vamos à luta Definitiva Dos 60 dias A luta Da vitória Da esperança A luta Pela reconstrução De um novo tempo Com Lula Presidente E Alckmin Vice Desta virada histórica Desta virada histórica Desta virada histórica Desta virada histórica Obrigado.